Música Hey everyone, bem vindos para mais um vídeo aqui nesse canal E dessa vez eu trouxe um vídeo diferente, inclusive que vocês pediram bastante E basicamente a gente tem uma grande missão, que é organizar tudo isso aqui E é porque eu nem mostrei a gaveta para vocês Então hoje a gente vai organizar toda a minha escrivaninha Inclusive já é um doisinho, eu vou organizar e mostrar, fazer um tour por ela Então se você já gosta do tipo de vídeo, já se inscreve, deixa seu like e bora lá Tá, a primeira coisa que eu vou mostrar é como que está a situação dela no momento Não dá pra achar nada, gente, não dá pra achar nada Isso aqui é só a parte de cima, vou mostrar aqui as gavetas pra vocês Socorro! É só isso que eu tenho pra falar, socorro! Aqui ainda está mais ou menos arrumada Ali está meio bagunçada Aqui está mais ou menos arrumadinha porque eu não abro muito ela Porque essa gaveta não tem tanta coisa que eu uso Essa daqui tem um monte de papel, um monte de coisa que eu nem uso E aqui vai só piorando, só ladeira abaixo E essa daqui é a minha gaveta da bagunça Que precisa urgentemente ser organizada Então, bora começar! E aí Tá, tenho dois E mais dois Esse daqui é o Nalin e esse daqui é o Letícia Que inclusive, esses dois eu ainda não usei E também os Mini também Eu deixei guardado porque eu queria usar o Pá Quando eu tiver aula Usar esses dois E também o da Nalin Então, tipo, eles são cadernos pra guardar pro próximo ano Aqui também, ó Esse daqui é do meu curso de inglês O SoftGrow, o Mini SoftGrow Eu vou usar daqui a pouco Daqui a pouco, quer dizer, daqui aos dias Eu vou explicar em um vídeo pra vocês E esse daqui eu também não estou usando Tem o Maps, que inclusive também está lacrado Esse daqui eu estou usando agora Pra resumos que eu estou tendo de assuntos da escola Então aqui tem o The Blacks Back Foi uma campanha, uma participação de uma collab que eu fiz E eu fiz esse Lettering Com, literalmente, com brilho E aqui tem todos os meus resumos Dos assuntos que eu estou estudando agora Não tem tantos Geralmente eu faço só no No paderno argolado E não passo pra cá Mas ele também é lindo E é o Golden Black Esses cadernos são os cadernos stories Se vocês tiverem interesse Vou deixar aqui o cupom de desconto E na descrição está o link do site Inclusive, gente Vai ter lançamento, gente Na quarta-feira E pra você que está vendo já depois Teve lançamento de produto novo da Stads Que são maravilhosos, gente Pra quem me acompanha sabe que usa os cadernos E vai ter produto novo Que eu estou mega ansiosa pra descobrir qual é Se você já está vendo esse vídeo Depois de quarta-feira Eu já sei qual é o produto E estou com certeza surtando E, gente, garante o seu Usa o nosso cupom de desconto Gente, desconto sempre é bom, né? Então usa o nosso cupom Vai lá Garante o seu produto E é isso Vou continuar arrumando aqui Porque dá falta muita coisa Não, sério Olha o tanto de coisa que já tem aqui E aqui em cima Socorro Não, eu vou tirar essas coisas aqui Essas canetas Eu estou separando assim Canetas aqui E ali Cadernos Pra também não ficar tanta coisa E eu ficar depois perdida Tentando achar Chegamos na pior parte, gente Eu literalmente vou ter que tirar Todas essas canetas Brush pen Tudo que está nessa gaveta E também nessa daqui Pra tentar me organizar Não, gente Olha o tanto de coisa que tem aqui Meu Deus Eu só dei essa gaveta aqui Onde eu colocava todos os meus recebidos Então tem muita coisa aqui Coisa que na verdade eu nem vou usar Então depois eu vou separar Pra dar pra algumas pessoas Tem muita coisa, gente Muito material Muita caneta Marca texto Pincel Muita coisa E ainda tem Nessa outra gaveta aqui Tem caneta E ali também Antes de eu mostrar Como que está ali Vou mostrar essa minha gaveta aqui Eu estou pensando em tirar essas coisas Porque tem muito papel Tem muita caixa Tem livro ali Que eu queria colocar Amostra E está tudo guardado Muito caderno Muita coisa Que eu nem uso Agora eu vou tirar todas as caixas Inclusive vou usar uma Pra colocar algumas coisas Que eu não vou usar Então eu vou começar Por essa parte de cima Que inclusive tem muita coisa Aqui Caderno antigo Inclusive acho que eu tenho Muito caderno antigo É, cheguei a conclusão Acho que eu tenho muito Não, sério Quem é mais acumuladora Do que ele Um óculos Um papel preto Caixinha da New Pen E aqui embaixo Só tem livro Eu não sei nem se eu tô com coragem De mexer nessa parte de baixo Porque tem muita coisa Essa taça é toda riscada Porque quando eu faço Personalização Eu tenho que testar Com toda a caneta Aí o que eu faço? Eu pego essa daqui E risco É sobre isso Eu tenho muito livro Aqui guardado Só que tipo Eu queria uma Única estante Pra colocar Então o que eu tô fazendo? Tô colocando aqui Só que eu queria Deixar eles a morte Só que eu não sei Onde eu vou colocar ainda Mas eu vou tirar Daqui de cima Eu literalmente Tirei tudo Eu tô suando E Não, zero condições Eu vou até virar a câmera Aqui e mostrar pra vocês Esse é o estado Que eu me encontro No momento Gente, não tem fim Toda essa parte São todas as canetas Que eu tenho Marca texto Material E ali em cima Ficaram todos os cadernos Tudo que tava na gaveta Papel Ali tem todos os potinhos Eu tirei todas as canetas E coloquei aqui E foi o resultado Tem uma montanha Aqui Ali tem livro E aqui tem os meus livros Gente Socorro Não sei por onde eu começo O problema é Como é que eu vou dar aqui Até ali, gente Se eu não pisar Em cima de um material Não, sério Não São Dez horas da noite E é assim que meu quarto tá Com um monte de treco Em cima do meu tapete E uma escrevaninha Sem nada Tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Separei aqui uns produtos de embalagem agora pra colocar nesses potinhos que eu não tinha colocado ainda Inclusive esses aqui são da New Pants, tem cupom de desconto, vou deixar aqui pra vocês E eu vou tirar esses da embalagem E aí 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 E depois de horas E depois de horas Na verdade depois de dias Porque esse aqui é dois dias que eu tô gravando Essa é a organização da escrivaninha Gente Eu fui dormir duas horas da manhã arrumando Mas funcionou Ficou maravilhosa Eu vou mostrar agora pra vocês Vou começar por esse lado Então eu deixei o computador E tem esse potinho aqui Tem várias canetas aleatórias Então Tem caneta rosa Tem marca-texto brilhoso Tem tesoura Tem caneta preta Tem essa caneta aqui Que a gente dá de presente É uma caneta Não é um batom Tem esses clipezinhos Meu tablet Aí aqui tem esse organizador aqui De acrílico Que tem vários marca-textos Esse daqui são da China BRW É Tem outros da BRW aqui atrás E aqui é da JOKA Nesse organizador da Finideia Eu coloquei Marca-texto da New Pain Essas canetas da New Pain Brush da New Pain Essas canetas coloridas da Moline BRW Aí aqui tem Essa parte que tem meus cadernos Então aqui tem os mini studies Decoração Meu caderno agulado da Finideia Meu planner da Finideia O potinho da Finideia Com caneta da BRW Que são fininhas Ponta E aqui em cima Tem a minha caneta Que a New Pain me mandou Com a minha carinha maravilhosa Que são as jeans Nanobrushpin E nesse outro organizador Tem esses bloquinhos Né Pochite Algumas pessoas falam Falo bloco de notas Tem esses clipes Tem ali Grampeador Minha coleção de estabelo Brush da Moline BRW Moline E nesse grandão aqui Que é o meu favorito De gavetinha Tem pincel Nesse daqui Eu guardo Essa cola Eu uso muito Eu uso muito Pra fazer a parte Do bullet O bullet Jorn Do planner Tem corretivo Tem borracha E aqui em cima Tem o Washtape Aí tem o resto Dos marca-textos Da BRW Washtape Tem o marca-texto Swing Cool E pincel da New Pain Nesse pote Também tem brush Só que São Agindo No brush pen São 30 Aqui tem canetas Da New Pain Então tem muita Muita caneta Aqui dentro desse pote Nesse daqui Tem pincel da Moline E nesse daqui São canetas aleatórias Isso aqui parece lápis Né Só que não é É uma grafite Também da New Pain Gente Sério Muito linda Essa daqui E esse escondidinho Aqui são as minhas Pilot Pop LOL Tem aqui O meu pondinho E a minha coleção Como já tinha mostrado Pra vocês Esse quadro aqui Que inclusive Virou blusa Gente Lá no site da New Pain Tem uma blusa Nossa Com uma arte Nossa Aqui tem As minhas fotos Alguma coisa Que eu tenho Pra fazer Minhas metas E aqui em cima Tem a bagunça completa Vamos pra essa gaveta Eu tirei todos Aqueles materiais E botei Aqui na escrivaninha Dentro desse potinho Aqui dessa caixinha Tem borracha Também tem Apontador Vários apontadores Mais corretivo Em fita Caneta Tesoura Aquarela Aqui tem esses adesivos Que a gravita não me enviou Que eu sou viciada Nesses adesivos E aqui embaixo Ficou basicamente A mesma coisa Só mudei aqui Organizando Os papéis Né Das fichas E vamos pro que vocês Querem mais ver Que é A gaveta Grande E ficou assim Gente Eu só mudei A ordem mesmo Eu organizei Elas Aqui tem os pincéis Fabricastel Altlibra Tem muita Fabricastel Na verdade A maioria Fabricastel Brush Tem da CIS Eu tenho só duas Da Estabilo Deixa eu ver se eu acho Tem uma aqui Perdida da Estabilo Da Tris Da BRW Que são muito boas Faber Da CIS Da Pentel Aquela minha Que eu amo muito Eu colocava antes Nos stories Mas deixei aqui Marca texto Tem esse daqui Da CIS Pilot Molim BRW E essa daqui É a minha gaveta Que tem muito tipo De caneta Então tem caneta De gel Caneta esferográfica Tem aquelas ali Da Estabilo E tem umas brilhosas Aqui Então essa é a visão geral De como ficou A minha escrivaninha Agora tá bem organizada Bem bonita Dá pra tirar muita foto Então é isso gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Manda pra uma amiga Deixem seu comentário Se inscreve no canal E é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau